Nesse vídeo vamos falar mais sobre a neurociência por trás dos vícios, explicando qual que é a conexão entre os erros de previsão e o comportamento do viciado. E se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. É uma forma de você mostrar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. E se você não me conhece, sou Albert Delisola, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta desse conteúdo e acha ele relevante, inscreva-se agora no canal. Agora, se além de se inscrever, você quiser ajudar a manter o nosso canal funcionando, vivo, você pode clicar no link da descrição do vídeo e se tornar um apoiador do nosso projeto. Aí, de acordo com a sua possibilidade, você vai escolher a modalidade de apoio que mais combina com você. E para falar um pouco sobre a neurociência por trás do vício, temos que falar de alguns experimentos que aconteciam nos anos 50 e que eram muito controversos. Robert Heath realizava experimentos que envolviam a estimulação de uma área do cérebro chamada de septal. Quando essa área era estimulada, a pessoa tinha muito prazer. E essa estimulação era, inclusive, capaz de fazer a pessoa ter orgasmos. Então, Robert Heath implantava certos eletrodos que estavam conectados diretamente com o cérebro. E estimulava essas regiões com pequenas descargas elétricas. E esses eletrodos eram conectados a uma caixa que permitia que essas pessoas se autoestimulassem. Ou seja, a própria pessoa apertava um botão e já tinha prazer. E Heath também teve participação em outro experimento muito controverso. Ele convidou um rapaz que tinha sido preso por porte de maconha para uma terapia de reversão da orientação sexual. Já assistiu Laranja Mecânica? Foi quase a mesma coisa. Ele pegou o rapaz, abriu a cabeça dele e começou a estimular essa área septal, que é relacionada ao prazer, enquanto mostrava cenas de mulheres nuas. Como você deve ter percebido, nessa época, existiam padrões éticos muito flexíveis com relação à pesquisa científica. Inclusive, nesse caso específico, eles até contrataram uma prostituta para ter relações sexuais com o rapaz. E depois do experimento, Robert Heath dizia pra todos que aquele rapaz tinha sido curado da homossexualidade. Porém, nada ficou comprovado e, felizmente, experimentos como esse não acontecem mais. Apesar disso, esse tipo de experimento continua acontecendo com animais. Em 1954, dois pesquisadores, James Olds e Peter Milner, continuaram realizando experimentos de autoestimulação cerebral com ratos. E fizeram de forma bem parecida com aquela que foi feita com Robert Heath. Pegaram uma alavanca e conectaram o seu controle à região septal do cérebro dos ratos. E todas as vezes que os ratos ativavam a alavanca, ele imediatamente tinha prazer. Uma coisa curiosa é que os ratos faziam isso exaustivamente, milhares de vezes por dia. E pareciam nunca ficar saciados. E aí começaram a ampliar esse experimento. Ampliaram de forma que, numa nova variação, o rato, pra alcançar a alavanca, pra obter o prazer, ele tinha que passar por uma grade extremamente perigosa. Uma grade que dava choques elétricos fortíssimos. Então é lógico, né? A primeira vez, ele não sabia, ele ia lá, passava na grade, tomava um choque enorme, tocava na alavanca, tinha prazer e depois era removido pro início, lá antes da grade, pra poder repetir o caminho. Então depois dessa primeira experiência, o rato já sabia que a alavanca dava prazer pra ele, mas que ele tinha que tomar um choque muito forte antes. E aí quando foi repetido a experiência, imaginava-se que o rato não passaria mais na grade. Afinal, ele já tinha tomado choque e ele já sabia do perigo. Mas o rato continuava passando o perigo do choque, tomava o choque e ficava repetindo o trajeto várias vezes. Ou seja, mesmo que ele tivesse que tomar um choque fortíssimo pra alcançar a alavanca e ter prazer, ele ia repetir isso várias e várias vezes. Só pra ter o prazer de tocar na alavanca. E o mais surpreendente é que repetiram esse mesmo experimento sem estimular o eletrodo, mas com comida. Ou seja, comida é um estímulo incondicionado. O rato ama comida. Ele não tem que ter aprendizagem pra ele querer comer. E ele já tava condicionado que a alavanca desse comida. Aí fizeram a mesma experiência. Tinha alavanca, tinha a grade elétrica. E o ratinho passou na grade, tomou aquele choque enorme, bateu na alavanca e teve a comida. O rato nunca mais passou pela grade. Ele preferia morrer de fome do que tomar o choque. Mas quando o rato realmente tinha estimulação da região septal, parecia que ele não se importava com a própria vida. E arriscava a vida o tempo todo pra ter prazer. Provavelmente isso tá te lembrando algumas pessoas que têm problemas com vícios. Pessoas que simplesmente se colocam em perigo apenas pra obter novas drogas. E o mais impressionante é que se o rato tivesse que escolher entre não ter prazer ou risco de morrer de choque, e ter prazer, ele ia escolher a possibilidade de morrer de choque. As diversas estruturas cerebrais que estão próximas dessa região septal são muito importantes na forma como que o cérebro processa as recompensas. E esse circuito de recompensas está por trás de tudo aquilo que a gente gosta de fazer. Sexo, comida, lazer, enfim. Tudo aquilo que o ser humano gosta de fazer está associado com essa região. Porém, ao mesmo tempo que esse centro de recompensas é muito importante pra pequenos prazeres ao longo do dia, ele também tem um papel crucial no desenvolvimento do comportamento patológico do viciado. Existem três estruturas no cérebro que são muito importantes para o processamento da motivação pra termos recompensas. E elas são o núcleo acúmbens, o córtex pré-frontal e a área tegmental ventral, ou ATV. Vamos começar falando sobre o núcleo acúmbens. Frequentemente ele é visto como centro de prazer do cérebro, e essa região costuma estar associada com uma série de fenômenos. Por exemplo, ela é estimulada quando homens veem mulheres atraentes ou vice-versa. É uma área extremamente relacionada com os desejos sexuais. Mas não é só sexo não, já que essa área é também estimulada quando a mãe está perto do recém-nascido, ou quando a pessoa faz algo que ela gosta muito. No rato, por exemplo, ela também é estimulada quando tem algo de doce na boca do rato, ou quando o rato está próximo de alguma coisa doce. E quando existe abuso do uso de drogas, essa área vai ter um papel central pro surgimento da dependência química e dependência psicológica. A segunda área de grande importância pro processamento, e até mesmo motivações pra conseguir recompensas, é o córtex pré-frontal. O córtex é como se fosse uma casca que envolve todo o cérebro. Se você fizer um corte transversal no cérebro, você vai perceber que tem uma área mais externa, que é meio acinzentada, e uma área mais interna, que é branca. Essa área acinzentada, que é o córtex. E ele pode ser dividido em quatro áreas diferentes. São chamados de lobos. Lobo ocipital, na parte de trás. Lobo temporal, nas laterais, na região dos ouvidos. Lobo parietal, no topo do cérebro. E lobo frontal, na frente do cérebro. E essa parte frontal do lobo frontal, que chamamos de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal não é responsável por processar a recompensa. Mas é ele que vai fazer você se controlar e não sucumbir ao prazer. Ou seja, sabe quando você tá fazendo aquela dieta? Aí vai lá no restaurante, aquilo. E vê aquela carne toda gordurosa. E você tem o instinto de comer tudo aquilo. E aí tem uma vozinha dentro de você que fala, não mexe com isso não. Pega uma saladinha, pega uma coisa mais saudável. Essa voz seria o córtex pré-frontal. E é ele que vai possuir um papel importante na forma como que nós conseguimos resistir às recompensas. Inclusive, tem uma história bem famosa na psicologia de um operário chamado Finhas Gage. Esse operário trabalhava numa linha de ferro. E enquanto ele tava martelando o trilho do trem, teve uma explosão. Nessa explosão, uma barra enorme de ferro atravessou o cérebro do Finhas Gage. E apesar da gravidade do acidente, ele não morreu depois do impacto da barra de ferro. Aliás, ele até saiu do local do acidente andando. Após os médicos retirarem a barra, aparentemente, Finhas Gage não teria tido sequelas graves. No entanto, depois daquele acidente, Gage nunca mais foi o mesmo. Depois do acidente, ele passou a urinar em público, arrumar brigas e agarrar as mulheres à força. Tudo isso porque o córtex pré-frontal foi a área atingida pela barra de metal. E é justamente essa área que é responsável por inibir todos esses comportamentos que não são socialmente desejáveis. O nosso sistema de recompensas é muito primitivo. Ele é instintivo. Então, ele não trabalha com a razão. E por esse motivo, cabe ao córtex pré-frontal inibir esse sistema de recompensas. E nós já falamos sobre duas partes importantes do cérebro que são responsáveis pela forma com que a gente lida com as recompensas. O núcleo acumbens, que é responsável pelo prazer. E o córtex pré-frontal, que é o seu autocontrole. Que é quem deve decidir se você deve ou não tomar certas atitudes. E se você deve ignorar alguns comportamentos que podem ser mais recompensadores naquele momento, mas que podem ser menos recompensadores a longo prazo. E aí chegamos ao terceiro componente, que é a área tegmental ventral. A área tegmental ventral, também conhecida como ATV, está numa região do cérebro chamada de mesencefalo. E ela fica no topo do chamado tronco cerebral, que é uma das áreas mais primitivas do nosso cérebro. E essas células cerebrais da ATV vão se conectar tanto no núcleo acumbens, quanto no córtex pré-frontal. Ou seja, elas podem influenciar tanto na direção do prazer, quanto na direção do autocontrole. Uma das pesquisas mais importantes sobre essas células foi feita por um pesquisador suíço chamado de Ophran Schultz. E para poder fazer essa pesquisa, os pesquisadores implantaram eletrodos diretamente nas células ATV de macaco, para saber em qual momento que essas células eram estimuladas durante a realização das tarefas. E uma dessas tarefas era a seguinte, estava tudo escuro, e os pesquisadores acendiam uma luz no ambiente que estava o macaco. Quando essa luz era acesa, o macaco aprendia que, para a luz se apagar, ele tinha que baixar uma alavanca. E aí, quando ele baixava a alavanca, a luz se apagava, e na sequência, disparava um esguicho de um suco muito gostoso. O suco servia como a recompensa para o macaco. Então, se aparecesse a luz e ele não abaixasse a alavanca, o suco não vinha. E se ele abaixasse a alavanca sem a presença da luz, ou seja, no escuro, o suco também não vinha. Ou seja, o esquema só funcionava quando aparecesse a luz e, na sequência, ele ativasse a alavanca. Quando o macaco usou a alavanca pela primeira vez, aí veio o suco e ele se sentiu muito, mas muito recompensado. E foi aí que houve uma grande estimulação das células ATV. E a explicação para isso é muito simples, né? Como o suco é uma recompensa, nada mais razoável do que essas células ATV serem estimuladas nesse momento. E por muito tempo foi assumido que era isso que acontecia. Se tinha recompensa, então essa área de prazer era estimulada. Mas o que foi descoberto não foi bem isso, não. Eles continuaram monitorando as células ATV do macaco. Aí, conforme ele foi recebendo o suco, a estimulação dessas células foram sumindo diante da recompensa. Olha que curioso. O macaco gostava do suco, mas ele não se sentia mais recompensado a partir do suco. Então, por que esses neurônios seriam disparados a primeira vez? Quando ele teve o primeiro contato com o suco, e depois o suco parava de estimular essas células cerebrais, o que estava realmente acontecendo? E aí, Schultz percebeu que a recompensa estava associada ao erro de previsão. Um erro que eu já abordei em outro vídeo aqui do canal. Então, o macaco estava lá de boa, aí surgiu a luz, ele bateu a alavanca pela primeira vez, a luz se apagou e veio o suco. Foi o erro de previsão. Uma recompensa inesperada. E é essa recompensa inesperada que promove a estimulação dessas células ATV. No entanto, quando ele continuava recebendo o suco, batendo a alavanca outras vezes, não tínhamos mais o erro de previsão. A recompensa não era inesperada mais. Mas aí surgiu uma outra coisa bem mais interessante. Porque surgiu um novo momento em que as células ATV eram estimuladas. Que era quando surgia a luz. Olha que interessante. A luz, que não tinha nada a ver com a história, passou a fazer com que as células ATV do macaco fossem estimuladas. Isso acontece porque a luz sempre vai surgir de acordo com o erro de previsão. Porque não tinha um momento certo para ela acender. Ela era sempre inesperada. Ou seja, o macaco está lá no escuro. E ele já teve a aprendizagem de que, na presença da luz, bate-se na alavanca, a luz se apaga e ele ganha o suco. Em algum momento, surgiria a luz. Momento aleatório. Como a luz sempre surgiria de forma inesperada, as células ATV passaram a ser estimuladas na presença da luz. Então a explicação que o pesquisador foi que, ainda que a luz não fosse a recompensa, ela indicava uma recompensa futura. E como essa luz era totalmente imprevisível, ela acabava gerando um novo erro de previsão toda vez que ela surgisse. E essa recompensa inesperada era capaz de estimular as células ATV. Lembra quando eu falei anteriormente sobre a inteligência artificial, sobre erros de previsão e o xadrez? Que existia o surgimento de um banco de dados a partir de erros de previsão? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o macaco. Dado todo o histórico daquilo que acontecia e daquilo que não acontecia, a expectativa do cérebro dele com relação ao erro de previsão foi deslocada. Porque foi indicado que, na verdade, o aviso da recompensa inesperada surgia bem antes da alavanca. Aí quando o suco surgia, ele já tinha tido a euforia e essa euforia vai surgir com a luz. E daí que passou-se a compreender a importância desse fenômeno de erro de previsão pra forma como o sistema de recompensas do cérebro funciona. Vamos ao exemplo. É o seu aniversário e alguém te dá um presente. Você fica feliz, mas você já esperava aquilo, afinal, é seu aniversário. Mas quando alguém te faz uma surpresa, isso é um erro de previsão. E a área associada ao prazer é muito mais estimulada. Por isso, olha só, dica pra paquera, hein? Quando for presentear o seu paquerinha e a sua paquerinha, é melhor dar numa data aleatória do que numa data inesperada. E com base nisso, passou-se a entender o papel dos erros de previsão, a estimulação dessas células da TV e o comportamento patológico do viciado. Bom, mas o que isso teria a ver com o comportamento do viciado? Simples. Todos aqueles contextos que lembram o consumo da droga vão dar a perspectiva que vai surgir uma recompensa inesperada. Mesmo que essa droga não dê prazer nos dias de hoje. Olha que interessante. A pessoa é viciada em heroína, por exemplo. Todos aqueles elementos conectados com a possibilidade da recompensa do prazer com a heroína, sei lá, ver uma seringa, estar no lugar que o pessoal consumir a droga, todos esses elementos surgem como erro de previsão e fazem as células da TV serem estimuladas nos viciados. Elas que vão gerar essa ansiedade pelo consumo da droga. No entanto, muitas vezes a droga já não dá mais o prazer que dava antes. Mas o fato de no passado ter dado prazer e o surgimento dos erros de previsão, essa recompensa inesperada, a partir de contextos em que tinha consumo da droga, já é suficiente pra pessoa querer consumir a droga novamente. E você, já conhecia essa conexão entre erros de previsão e vícios? Tem alguma dúvida? Deixem nos comentários e até a próxima.